O jogo começa a disputar, vem Juninho no campo de ataque. Juninho toca aqui para o Paquetinha, Paquetinha na altura do meio campo. Vem ele, joga para cá, Luíde, chega e corta. Biquinino, baixinho, tocou para o Matheus Piauí. Na saída saiu o Lucas, Matheus Piauí, Matheus. Gol, 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 gol! É do Vasco, Matheus Piauí. E logo no início do jogo, dribou o goleiro Lucas e tocou para o fundo do gol. Menos de um minuto, Matheus Piauí abre o placar, Vasco, 1 a 0. Vem o Vasco, vem o Toro. Jogou para o Luíde, pequenino, sofreu um falso e não deu nada. Lucas pegou, bateu para frente. Gustavo está no gol, bateu forte por cima. O Laria começou com o Lucas no gol, saiu o gol e entrou o Gustavo. O Lucas fala muito bem do Samurai, estou dizendo a ele. Passe do Dudu, o goleiro, atravessou. Está valendo, hein? Gustavo bateu forte. Gol, 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 gol! É do Laria! Gustavo! Goleiro do Laria, bateu forte, pé direito, foi lá no cantinho do Dudu. A bola ainda bateu na trave. O jogo começa quente. Gustavo empata. O Laria, 1, Vasco, 1. Veladeira. Bota para o Luíde. Vem Luíde. Iludiu. Tentou. Vai driblar, dribou o segundo. Jogou na frente para o Toro. Agora, Gustavo! Sai jogando, Toro na marcação. O jogo é corrido, o jogo é rápido, é lateral. Luíde, pequenininho. O Juninho chegou de sola. E o árbitro deu a falta. Charles está bem pertinho do lance. Foi meio sola do Juninho. O Luíde, ele é o piquetito rebelde. Bão de bola, o caminho da 7 do Vasco. Vem ele, Luíde. Bola dominada. Juninho faz o corte. Luíde recuperou. Era para o Toro. Lateral que favorece a equipe do Olaria. A equipe do Arthur, desde o ano passado. Hoje é titular absoluto do Olaria. Matheus Piauí na cobrança. Matheus lateral. Um a um. Veladeira. Boca para Luíde. Vem Luíde. Iludiu. Tentou. Vai driblar, dribou o segundo. Jogou na frente para o Toro. Agora, Gustavo! Sai jogando. Toro na marcação. O jogo é corrido, o jogo é rápido. Delateral que favorece aos... Tentou aqui. O Arthur. Geladeira. Pegou. Tocou. Matheus Piauí. Tabelou. Geladeira. Gustavo defendeu. Sobrou para o Matheus Piauí. Arthur fez o corte. Vem Luíde. Vem o Vasco. Tentava o Matheus Piauí. A bola passou. Sobrou para o Matheus Piauí. Passa o pé em cima da bola. Arthur em cima. Vem Luíde. Toca aqui para o Geladeira. O Vasco tabela. Toca de pé em pé. Olha o Matheus Piauí. Tocou para fora. Caprichosamente para fora. Na saída do goleiro, ele deu um tapinha no canto, mas não foi ferida. A bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta. Tiro de meta para o laria. Arthur. Na ala direita. Pé invertido. Tentava jogar no Pietro. Toro. Disputa a bola. Gustavo faz a defesa. Sai jogando. Arrasta. Bateu ali no... Bateu os Piauí. Vai Arthur para a cobrança de falta. Bateu forte. Gol. 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 Arthur. Golaria. Arthur. De falta. De canhota. Foi lá no ângulo. Dudu estava na bola, mas não chegou. Barreira. Arthur já fez de falta o segundo gol do Alaria. Vai ele para a cobrança. Correu para a bola. Bateu forte. Em cima do gol. Tiro de meta. O jogo é quente. Faltam 4 e 26 no relógio para acabar o primeiro tempo. Vem o Vasco. Matheus Piauí. Toca para a geladeira. Faltam 3 minutos e 1 segundo para acabar o primeiro tempo. Juninho. Dribla o primeiro. Ilude. Bola dominada. Gustavinho Salazar faz o corte. Juninho recupera. Toca para o Davizão. Davizão toca para o Juninho. Juninho. Grande drible. Vem Juninho. Grande lance. Vai tocar. Bate no geladeira e foi para o escanteio. Que jogada do Juninho. Juninho que no campo joga no Vasco. Essa molecada todo mundo se conhece. Olha aí. Gustavo vai chutar. Bateu forte. Para fora. Gustavinho Salazar vem no contra-ataque. Bateu. Para fora. Quase consegue um golaço o Gustavinho Salazar. No contra-ataque. O Gustavo estava fora do gol. Caprichosamente passou. A esquerda do Gustavo. Ele viu o mau posicionamento do Gustavo. Tentou por cima. Escanteio. Batido. Vem Gustavo. Vai chutar. Driblou. Davizão. Gustavo ficou no chão. Gustavinho Salazar. Está valendo. E Pietro. Grande lance. Tocou para Juninho. Sem goleiro. Gol. Gol. É do Alaria. Juninho. O passe do Pietro. Não foi fominha. Eram dois contra um. Saiu o goleiro. Tocou bonito. Alaria. Faz o terceiro gol do Juninho. Alaria três. Muita reclamação. Está valendo, hein? Arthur. Toca aqui para o Juninho. Juninho tenta driblar. Não consegue. Buscava o Pietro. Isaac. Em geladeira. Gustavinho Salazar. Joga na frente. Juninho na marcação com o Touro. Vem Davi Paulo. Descobriu o Touro. Grande passe para a geladeira. Bateu. Gustavo. Grande defesa do goleiro do Alaria. Na troca de passes do Vasco. Finalização do geladeira. Gustavo voou. Escanteio. Davi Paulo na cobrança do escanteio. Pelo lado direito de ataque. Jogou para o meio. A frente para o Touro. Juninho na marcação. Touro consegue pegar. A bola é dele ainda. Toca para o Gustavinho Salazar. Ele dribla o Lucas Messi. Jogada individual. Driblou dois. Vai fazer um golaço. Bateu. Para fora. Caprichosamente para fora. Uma grande jogada do Gustavinho Salazar. Driblou dois, três. Antes fosse o primeiro tempo. Teria muito mais jogo. Para acabar o jogo. Juninho e Touro. Juninho conseguiu. Pegar. Davi Paulo. Driblou um. Driblou dois. Vai fazer um golaço. Bateu. Gustavo. Gustavo. Que defesa do goleiro do Alaria. Gustavo já sai jogando. Vai que é o jogo. O Alaria 3x1. Tem Salazar. Tentou descobrir o geladeira. Descobriu. Bateu no Juninho. Tocou. Davi Paulo. Grande lance. Por cima. Para fora. O Ábito deu a vantagem. Vai na jogada. Tiro de meta. Segundo tempo. Arthur. Faz a transferência. Descobriu o Pietro. Grande lance. Olha o Tufão. Vai fazer. Gol. 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 É do Alaria. Tufão. Passe do Pietro. Jogada lá de trás de transferência. O Pietro saiu e tocou para o Tufão. O Tufão conseguiu finalizar. Girou. Finalizou bonito. Frente para Toro. Juninho na marcação. Toro consegue pegar. A bola é dele ainda. Bota para Gustavinho Salazar. Ele dribla o Lucas Messi. Jogada individual. Driblou dois. Vai fazer um golaço. Bateu. Para fora. Caprichosamente para fora. Uma ganha, hein? Arthur na cobrança. É de longe. Ele pega bem na bola. Segundo gol. Quando a virada foi dele. Em cima do Dudu que está no gol. Arthur. Vai bater para o gol. Bateu forte. Passou. A direita do Dudu. Tiro de meta. O Alaria 4x1 em cima do Vasco. Faltam 7x19 para acabar o jogo. Davi Paulo. A ação sempre implacável do Alaria. Sempre dois contra um. Vamos pegar na bola do Vasco. Vem dois em cima. Vai para o Alaria. Dois em cima. Juninho. Toca para o Pietro. Passou por dois. Três contra dois. Agora é contra-ataque. Pietro para a Índio. Bateu. Arthur. Pegou o Dudu. Escanteio. Dudu pegou e botou para o escanteio. Além da qualidade técnica da equipe do Alaria, eles têm muita disposição. Muita raça mesmo. O Jaltinho é voltado. Gustavo já voltou. Driblou um. Perdeu a bola. Vai fazer o gol do Vasco. O Lucas Gó bateu. Gol. 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 É do Vasco. Lucas Gó. Diminui. Diminui o Vasco. O Gustavo tentou sair jogando. Dessa vez não deu certo. O Vasco recuperou. Lucas Gó com gol vazio. Diminuiu. Olaria 4x2. Faltam 4x40 no relógio. Faz a jogada individual. Lucas Gó. Driblou o Juninho. Vai fazer. Lucas Gó bateu. Gustavo. Grande defesa do goleiro do Olari. Se redimiu da falha. O detalhe da jogada foi a virada do Lucas Gó. Virou com facilidade. Poderia ter avançado mais um pouco. Dudu faz a defesa. E o Henri está sem goleiro. Bateu. Tirou o Juninho. Sobrou. Lucas Gó. Vai fazer. Bateu. Gustavo. Grande nova defesa com os pés do goleiro do Olari. Botando 1 minuto e 37. 4x2 para o Olari. Olari está com a mão na vitória. Vai buscar o empate em São Januário para ir a final da federação. Olha o Natan. Grande lance. Bateu o Gustavo. O Vasco teve chance. 4 segundos para acabar. Contagem regressiva. Acabou. Vitória do Olari. 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 Vitória do Olari. Vitória do Olari. Vitória do Olari. Vitória do Olari.